Pessoal, vamos falar sobre o caso da suposta briga de Bolsonaro com a Zambelli. Corre aí na imprensa brasileira que os dois teriam brigado, que a Zambelli criticou o Bolsonaro, que o Bolsonaro teria dito que a Zambelli traiu ele. E, afinal das contas, isso daqui é muito mais a imprensa querendo jogar um contra o outro. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Américo Saize, ser Redpill é agir em legítima defesa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como é que começou essa história? Começou no dia 22 de fevereiro, a Zambelli deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Eu, sinceramente, não sei por que ela deu essa entrevista à Folha de São Paulo. Vocês sabem, a Folha de São Paulo sempre vai distorcer o que você disser para ela, sempre vai usar isso para objetivos jornalísticos, entre aspas, ou seja, para criar intriga, mas por algum motivo ela deu essa entrevista para a Folha de São Paulo. E a manchete foi clara. Zambelli critica Bolsonaro e diz que pode ser presa e pede trégua ao STF e foco em Lula. Ou seja, repara como é que a notícia, ao mesmo tempo, diz que ela brigou com Bolsonaro, que ela criticou Bolsonaro e que ela pediu uma trégua para o STF e que agora tem que focar em Lula. E é uma coisa meio estranha isso daqui, porque se você lê a entrevista, não tem muito essa visão, não. Qual foi a crítica que ela fez a Bolsonaro? É uma crítica que eu também já fiz aqui, que eu acho que ele poderia, depois da eleição, ter falado com a população, com o pessoal nos quartéis, para ter diminuído a tensão ali. Mas eu já expliquei para vocês por que ele não fez isso também. Por quê? Porque se ele fala para esse pessoal dos quartéis, automaticamente ia ficar dito, ia ficar subentendido que ele estava por trás desse movimento do pessoal nos quartéis. E não era verdade isso. Esse movimento foi um movimento espontâneo, que surgiu na população como um todo. Então o Bolsonaro não poderia, em algum momento, depois da eleição, virar e falar pessoal, vamos para casa e coisa e tal. Por quê? Aí ia ficar claro que era ele que estava mandando no pessoal. ou pelo menos era assim que iriam colocar esse negócio, né? E isso poderia complicar a vida dele no final das contas. Era evidente que as pessoas deveriam ter se tocado por si próprias, que não havia futuro ali. O próprio Bolsonaro falou várias vezes, né? Acabou, vamos para casa, encerra esse assunto, não tem isso. E, no entanto, o pessoal continuou com essa ideia, continuou nos quartéis, enfim, e deu na tragédia que deu no dia 8, né? Bom, ela falou que pediu uma trégua ao STF. Isso daqui é uma coisa que realmente é preocupante. Por quê? Porque a gente sabe qual é o que está rolando lá. O pessoal quer tornar o Bolsonaro inelegível, mas para se tornar o Bolsonaro inelegível, eles precisam de uma coisa muito excepcional. O que eles têm até aqui, as acusações que tem contra Bolsonaro, são muito fracas, não tem nenhuma prova, não tem nenhuma evidência. E mesmo aquele caso mais adiantado que eles têm lá, que é o caso da reunião com os embaixadores de outros países e coisa e tal, é um caso que, para gerar inelegibilidade, precisaria ficar comprovado que aquilo afetou o resultado da eleição. O que, vamos combinar, é praticamente impossível. Ele nem fez diferença nenhuma, aquele tipo de coisa, né? Então, eles precisam de alguma coisa muito pesada, eles precisam de uma acusação muito séria. Verdadeira ou não, isso pouco importa, mas eles precisam de uma acusação. E o que a gente está vendo acontecer é justamente isso. Você vê um monte de gente que está presa lá na Papuda até agora. Tudo bem, quem participou do quebra-quebra no dia 8, eu quero mais que fique preso mesmo por muito tempo. Agora, quem estava lá e não participou do quebra-quebra, quem estava no acampamento e coisa e tal, não tem mais motivo a essa altura do campeonato para estar preso lá na Papuda. Eu entendo no primeiro momento que eles tenham levado todo mundo para investigar quem é que estava envolvido e quem é que não estava envolvido, mas vamos combinar, já são quase dois meses agora, depois do ocorrido lá, um mês e meio já, e não tem por que estar mantendo esse pessoal preso. Qual que é a ideia deles? O que eles querem ali? É o tipo da coisa de jogar na parede para ver se alguma coisa cola. Vai que alguém ali dá algum depoimento que compromete Bolsonaro, ou compromete algum deputado bolsonarista, ou compromete qualquer outra pessoa, e daí eles podem usar isso contra Bolsonaro. A mesma coisa o Anderson Torres. Eu falei para você, o Anderson Torres está preso até agora, não acharam absolutamente nada contra ele, nenhuma evidência de que ele tivesse ligação com os atos no dia 8, tirando aquela minuta totalmente sem sentido que mandaram para ele lá, que não tinha lógica nenhuma, mas não tem nada contra ele, não tem nada contra ele. E aí continuam mantendo o cara preso, por quê? Porque eles querem forçar o Anderson Torres a falar alguma coisa contra Bolsonaro. A Zambelli, a gente sabe que ela está numa situação complicada também, por conta daquele tiroteio antes da eleição, inclusive ela fala disso aqui na eleição, aqui na entrevista dela, e no final das contas o que ela coloca aqui na entrevista é isso, que ela procurou o Alexandre de Moraes, mandou um e-mail, mandou um telefonema, se dispondo a conversar e coisa e tal, a fazer as pazes e coisa e tal. E logo em seguida o Alexandre de Moraes liberou as redes sociais dela, o que ela entendeu como um gesto de boa vontade, e ela se coloca à disponibilidade do Alexandre de Moraes para discutir o que for necessário em termos de trégua nesse sentido, segundo ela, porque ela acha que o PT vai ir contra o Alexandre de Moraes em seguida, o que é uma possibilidade mesmo, eu não duvido não. Enfim, mas repara, pelo que ela diz aqui na entrevista, primeiro, criticar o Bolsonaro, o que ela criticou é perfeitamente razoável, não está criticando de forma aberta, não está dizendo que ele fez alguma coisa errada e coisa e tal, poderia ter feito melhor, é aquele negócio, mas só ele tem todas as informações por trás disso daí. É difícil para a gente julgar aqui o que aconteceu, né? Quanto a ele estar nos Estados Unidos também, ela fala que talvez fosse bom ele voltar para liderar a oposição, mas entende que ele sabe mais informações do que ela, e é possível que realmente se ele voltar ele seja preso, existe essa possibilidade, né? Então, isso foi a entrevista dela. Aí, o curioso é o seguinte, até aqui não tem nada de mais, a entrevista dela, embora a Folha tenha dado uma apimentada na crítica a Bolsonaro e coisa e tal, não tem nada de mais no final das contas, né? E a Mônica Bergamo, em seguida, a Mônica Bergamo, vocês sabem, é porta-voz do pessoal da esquerda, né? Ela fala já, é sob encomenda mesmo. E aí, ela diz que pessoas, interlocutores que mantêm contato com Bolsonaro, disseram que Zambelli o traiu e fez um acordo com Alexandre de Moraes. Então, repara como é que o tom aqui da Mônica Bergamo já é para jogar um contra o outro. E por que eles querem jogar um contra o outro? É o que eu estou falando. Eles querem que alguém denuncie Bolsonaro, alguém fale algum podre de Bolsonaro, porque isso, sendo verdade ou sendo mentira, eles vão usar isso contra Bolsonaro. Então, é isso que eles querem. Por isso que estão jogando o Bolsonaro contra Zambelli. O Bolsonaro falou isso? Ele disse que não. O próprio Paulo Figueiredo disse aqui que o Bolsonaro negou de ter dito que Zambelli o traiu, coisa e tal. Não tem nada a ver. O próprio Bolsonaro falou aqui que nem leu a reportagem da Zambelli para a Folha. Não li, nem vou ler e não discuto essa notícia com ninguém e não me interessa. Então, beleza. O Bolsonaro jogou águas quentes, botou panos quentes nesse assunto, deixou para lá, vamos esfriar isso daí. Não tem nada para discutir nisso daí. Mas o fato é o seguinte. Qual é o problema aqui? Qual é o ponto que eu vejo de problemático nessa história? É justamente o fato dela ter dado entrevista à Folha. Isso que pode indicar que tem alguma coisa por trás disso daí. Porque ela até acenar com paz para o STF, eu consigo entender. Realmente não tem outra alternativa agora. Vai fazer o quê? Agora, se ela acenou com paz para o STF e depois foi dar uma entrevista para a Folha, realmente você começa a ficar assim. Será que foi isso mesmo? Qual foi a ideia dela com isso? Ela sabe que a imprensa não vai tratá-la bem. De fato. Se você pegar aqui a coluna do Matheus Leitão, por exemplo, está dizendo que é absurdo. Como ela disse que ela queria fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, agora não quer mais porque o Lula vai botar um pior ainda? Como pode isso? Que leviandade falar isso e coisa e tal? Não é leviandade nenhuma. Existem muitos motivos para a crítica do Alexandre de Moraes. É aquilo que eu falei. Eu acho muito pouco provável que role o impeachment de ministro do Supremo, mas criticar o cara é uma coisa que é possível. Realmente o cara fez várias coisas erradas no final da história. Mas olha só, a imprensa está batendo nela. Está batendo muito nela. E o Bolsonaro preferiu não falar nada, não disse nada sobre traição e coisa e tal, não disse sobre acordo com Alexandre de Moraes. Pode ter havido um acordo da Zambelli com Alexandre de Moraes? O que me faz ficar com a cabeça, coçar a cabeça, é o fato dela ter dado entrevista à Folha. Esse é o ponto que eu acho que ficou estranho nessa história toda. O Moraes meramente liberar as redes sociais dela, não é uma coisa tão errada assim. Era errado desde o início ele ter bloqueado as redes sociais dela? Então, não vejo por que esse tipo de coisa. Mas isso daqui pode dar alguma desconfiança. Agora, mesmo que tenha acontecido algum acordo da Zambelli com Moraes, é muito importante não escalar isso, não transformar isso numa briga entre ela e Bolsonaro. Por quê? Porque o que eu falo pra vocês, o que a imprensa está tentando fazer aqui é justamente abrir essa brecha entre os aliados do Bolsonaro. Anderson Torres, Zambelli, vão atrás de qualquer um que possa, de alguma forma, incriminar Bolsonaro nessa história. Eles precisam de uma coisa mais palpável pra conseguir agilizar o processo de inelegibilidade do Bolsonaro. Vamos ver como é que isso aqui caminha. Eu acho que não tem motivo pra brigar com a Zambelli por um momento. Pelo que nós sabemos, até aqui não tem nada de errado. O Bolsonaro mesmo falou que não é verdade, não procede que ele tenha dito que ela traiu. E realmente a Mônica Bergman, a gente sabe, que é garota de recado, então ela colocou isso daqui justamente pra tentar abrir essa brecha entre Bolsonaro e Zambelli. Mas, de novo, eu sinceramente, nessa história toda aqui, quando você olha o lance da Zambelli ter dado entrevista pra Folha, é o que eu fico mais bolado dessa história toda. Mas, enfim, de qualquer forma, é isso daí. Vamos ver como é que caminha essa situação. A última coisa que seria necessária agora seria arrumar mais briga entre o núcleo ali em torno do Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.